E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje vocês pediram uma série de gameplay, né, evoluindo uma conta. Então, eu fiz aqui essa conta, tá? Eu não fiz nada nela ainda, só coloquei e-mail, senha e o nome dela. Vou passar logo o nick aqui dela pra caso vocês queiram adicionar. Vou estar seguindo todo mundo que me seguir aqui pra gente evoluir junto. O nome dela é Amber, com dois M's e dois E's, tá vendo? Oi, Amber. Ela tem 19 anos e ainda não fiz nada. Não ajeitei o perfil dela. Não fiz nada. Tá aqui os 4 mil ainda, ó. Só vi a mensagem que recebo que deu. É o coming to you. Tá vendo, ó? Enfim, o que é que eu vou fazer aqui na nossa Amber hoje? Eu primeiro, como ela tá assim, eu vou fazer a avatar dos meus sonhos. Aqui, né, no Evo, na minha nova continha. Vamos primeiro ajeitar a nossa avatar, fazer como a gente quer que ela seja. E correr, né, atrás dos nossos sonhos. Mas, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, compartilhem muito esse vídeo, tá bom? Vou colocar a loja Bamarri, porque é as cabeças que eu mais gosto. Então, vou fazer aqui a Amber com a cabeça da Bamarri, né? E talvez tudo, levezinhos, que não é obrigada a nada. Vou começar aqui ajeitando ela, colocando as coisas no carrinho e comprar o que der, né? Porque a gente não pode ficar horroroso pra sempre, né? Até conseguir tudo. Mas já ajuda. Vou colocar aqui umas cabeças, ó. Bem aleatórias. Bem aqui. Ó, essa aqui é a Chloe. Cabeça da Chloe. Não vou fazer Chloe. Vou tentar fazer uma diferente, sabe? Então, eu vou fazer aqui minha avatar, procurar uma cabeça pra ela, né? E a gente volta aqui, porque é uma gameplay, a gente tem que fazer tudo juntinho. Bom, gente, eu acho que de cabeça... Não sei se já temos uma boa gostaria. Eu gosto dessa Larissa. Eu acho essa Larissa maravilhosa. Tá? Eu tenho uma bonita de ficar fazendo isso, ó. Me desculpa, tá, gente? É porque é um costume. Gostei muito dessa. Pearl, Pearl. Eu gostei mais da moreninha, né? Que é que é mais moreninha. É... Acho que tá bom. Acho que já temos. Alguma cabeça. Que linda, gente. Essa e essa. Gostei do modelo. Acho que essa aqui é a Pearl. Acho que essa cabeça Pearl é nova, viu? Aqui. Enfim, vamos procurar uma pele. Deixa eu ver qual a pele que eu escolhi pra gente colocar a pele dela. M-H-T-1. Né? Então, vou escolher aqui a Pearl M-H-T-1. Vou colocar aqui algumas peles que eu gostar pra gente fazer a nossa boneca, né? Pra gente montar ela depois. Eu vou procurar aqui a Pearl. A cabeça Pearl. A pele, quer dizer. Bom, gente. Aqui, na loja Bamaia, eu vou escolher a sobrancelha. Os cílios. Zara, com certeza, né? Porque a gente merece os cílios Zara. E acho que é só. Não vai ter muita coisa, não. Acho que vou colocar só algumas sobrancelhas aqui aleatórias. Vou colocar isso aqui. Vou colocar delineador. Vou colocar mais sobrancelha. Pra gente, né? Montar ela depois e ver como é que fica. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Colocando tudo que tem o direito, minha gente. Por quê? Porque a gente vai conseguir essas coisas em nome de Jesus, né? Vamos evoluir nossa conta nível Heart. Que talvez essa aqui fique até como minha secundária, né? Mas eu vou evoluir junto com vocês. Se vocês estão gostando, gostaram da ideia. Comentem, tá? E que eu vou amar. Eu vou tirar aqui da loja Bamaia porque a gente vai procurar olho. Tá? Primeiro capítulo. Montando nosso avatar. Beleza. Vamos procurar olho aqui. Corpo. Olhos. Bom, gente. Eu vou colocar aqui olhos das cores que eu gosto. Preto. Castanho. Preto. Verde preto. Azul. Todo branco. Brincadeira, gente. Parei. Coloquei aqui vários olhos. Um vai ter que dar certo, né? Em nome de Jesus. E nas sobrancelhas eu vou colocar um no Abros. Que é pra tirar a sobrancelha, né? Da cabeça dela. Pra gente poder fazer a nossa boneca. Eu vou montar aqui só pra ver como é que tá ficando sua cabeça, tá? Calma aí. Gente, tava colocando aqui uma pose pra ver melhor, né? Ela. Porque com a pose que vem inicial eu não gosto muito, não. Porque ela fica se mexendo. Mas eu acho que a gente já tem a cabeça. Tá bom? Acho que a gente já tem maravilhosamente. Gente, e agora eu vou pros Scalers, gente. Vou colocar aqui meus Scalers. É o Sex Perfect Body. Deixa eu ver se a gente acha ele aqui, né? Em nome de Jesus. Eu tô em alguma loja? Não, e por que eu tô achando? Ah, meu pai, cadê? Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, né? Deixa eu ver. Sex Perfect. Eu acho que é isso, Perfect Scalers. Não sei, mas eu vou colocar esse. Vou colocar os que eu ver aqui na frente. Acho que é esse aqui, ó. Sex Perfect Body. Acho que o meu é esse aqui. Cadê? Acho que sim. Tá bom, vou deixar esses dois. Agora eu vou colocar Long Legs. Mulher, sei nem escrever. 30%. Vou fazer Avatar com meus Scalers, sabe? Com os Scalers que eu gosto. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui meus. Vou deixar com ele. E o outro é Hunt Scaler. Hunt Scaler. 60%. Vamos ver, né? Acho que é esse aqui, que é de mão. Então, não tem muito o que escolher, né? Deixa eu ver se falta mais algum... Acho que não. Vou olhar aqui como é que ela tá. Vou mostrar pra vocês só no final, tá? E já volto. Gente, tá complicado achar os Scalers, sabe? Mas eu acho que quando colocar uma roupa, um cabelo, a gente ajeita isso depois. Eu vou colocar aqui vestuários. Eu vou colocar blusas e vou na loja Yala. Vou na loja Yala porque eu quero fazer ela bem chique, sabe? Bem patriciura. Então, vou ver aqui uma roupa, gente, pra agilizar as coisas. Né? Eu gostei desse vestido. Esse vestido aqui é moche. Quésimo. O preto, né? Que a gente ama o preto. Quem não ama o preto? Esse aqui... Vou colocando aqui as roupas, né? Que... Que a gente goste. Fala, meu Deus. Só silêncio, só silêncio. É porque eu fico prestando atenção, sabe, gente? Deixa eu escolher aqui umas roupas, aí eu já volto. Minha gente! A Amber tá linda. Já escolhi o look dela. Babadeiríssimo. Tá linda, gente. Modesta parte. Eu amei. O que... O que é isso de short? É um short, será? Vou colocar só pra ver, né? Pra gente ter isso, tá? Gente, ela tá muito chique, sabe? Eu... Que assim, eu gosto das minhas avatares assim, sabe? Mais bonitonas. Então, eu coloquei ela mais chicona. É... Vou colocar aqui alguns acessórios de rosto. E finalizar pra mostrar a vocês, né? Colocar aqui unhas, né? Que estamos no excess. Tanto de uma unha. Vou colocar qualquer uma que eu vejo pela frente. Ó, gente. Essa aqui é linda, meu Deus. Olha essa mão. Um babado. Sim, vou colocar esse negócio aqui. Esse gloss. Né? Porque merecemos um glossinho. E... Acho que só. Acho que dá pra gente finalizar a nossa... Avatar. Vou lá finalizar e mostrar a vocês, tá? Acho que já tá bom o que tem nela. Vamos lá. Bom, gente. Eu fiz ela assim, olha. É... Eu coloquei um sapatinho. Calma aí. Deixa eu responder a menina. Continuando, gente. Eu fiz ela assim, ó. Bem bonitinha. Eu não quis deixar ela muito gorda. Mas esse popozão dela aqui, minha filha, tá gostoso demais. Tá muito gordura. Brincadeira, gente. Ó. Eu fiz ela assim, ó. Mais... Tipo, a minha. Eu acho que a Chloe, ela é mais cheinha. Mas eu gostei dela assim, ó. O rosto dela. Eu super amei, gente. Eu coloquei esse cabelo aqui. Tudo da loja de ala. O cabelo, o sapato. Tá bom? E... A cabeça, cílios, pele. Tudo da Bamarri. Porque, né? Merecemos, minha gente. E a minha avatar da continha Amber vai ser essa. Vou só ficar mudando a roupa, cabelo, sabe? Mas rosto, eu acho que por enquanto, não. Gente, esse cabelo é um luxo. Esse cabelo é um puro poder. Aí, eu gostei desse cabelo e desse aqui. Então, eu vou comprar os dois, né? Não vou comprar, é claro. Porque eu não tenho dinheiro nessa conta. Mas eu vou pedir. Porque a gente merece. Porque nós merecemos pedir. Mas, enfim, gente. É... Essa foi nossa avatar. E o tanto que ela deu, ó. Foi 19 itens. E deu 11.525, minha gente. Vê se pode. Eu tenho esse dinheiro. Não tenho nem metade, meu amor. Mas, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar só as partes mais que precisa, né? Tipo, ó. Cabeça. Pele. Eu gosto de óleo e sobrancelho. Ai, meu Deus. O que é que eu tiro, minha gente? Deixa eu ver se tira nesses cílios. Dá pra passar. Deixa eu ver aqui. Ai, gente. Eu não sei o que eu tiro, não. Pra gente comprar só com os 4K. E o resto botar na lista de desejo, né? Eu vou olhar aqui o que é que eu vou fazer com ela. O que é que eu vou comprar. O que é que eu não vou comprar. Pra gente... Pra fazer só os 4K, né? Pra gente poder colocar o resto no carrinho. Carma aí. Ó, gente. Ela mais de perto. Porque tava de longe. Porque eu tinha diminuído o tamanho dela. Ó como ela é linda esse rosto humano. Maravilhoso. Ah, gente. E ó o que eu usei. Tudo pra fazer ela, ó. Cabeça, pele. É... Delineador. Sobrancelha. Olho. No leishers. Cílios. Pose. Cílios. Sex Perfect Body, né? O Long Legs 30%. O Rando Scala em 60%. O vestido, o brinco. Os dois cabelos. O sapato. Esse short aqui é pra diminuir o tamanho dela, tá? É... A unha. E o Full Body Like. Deixa ela mais clara nas rons e etc. Então, vou ver aqui o que eu vou poder tirar dela. Pra gente continuar, né? Nossa avatar. Bom, gente. Deu aqui pra deixar a cabeça, a pele, a sobrancelha, o olho, o vestido e o cabelo somente. Pra dar os 4 mil. Ainda deu 4.006, minha gente. Mas e o que eu vou fazer? Eu vou girar a roleta que eu lembrei que eu não girei. Aqui, ó. E ver se a gente tem uma chancezinha de ganhar 200, né? Pra gente se iludir. Mentira, eu ganhei roupa. Eu não acredito nisso, não, doido. Eu preciso antes dos 6. Eu ganhei uma blusa, doido. As marinas. Eu não tô acreditando nisso. Não, eu estou indignadíssima. Eu estou passada da vida. Ô, meu Deus. Meu Deus. Eu tô passada, gente, da vida. Eu precisava dos 100 reais. Ô, meu Deus. Deixa eu comprar aqui o que der pra comprar, né? E Deus proverá no nosso vídeo. Bom, gente. Tô comprando aqui o cabelo, vestido, a pose, a sobrancelha, a cabeça e a pele. É só o que dá pra comprar. Aí, agora, eu acho que por hoje é só fizermos o nosso avatar. Nossa evolução de hoje. Diga um dia aí que vocês querem o segundo episódio. Se vocês querem, né? E o que vocês acharam? Eu vou montar aqui o meu avatar com o que eu comprei. Porque tô triste. Era pra mim ter comprado... Era pra mim ter ganhado os 6 reais. Pelo menos 30. Dava certo. Mas não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo. Fiquei triste da vida. Fiquei... Gente, eu quero isso. Fiquei triste. Fiquei passado. Vai ter que ficar assim mesmo, é ela? E quando eu conseguir as outras coisas, vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Eu acho que tem algum olho aqui... Preto, né? Pra gente colocar. Tomara que tenha. Tem esse aqui, mais ou menos. Acho que dá pra enganar, né? Que é o mais escuro. Misericórdia. Parece o olho de um peixe morto. Pode olhar, ó. Oh my God. My God. Acho que tá bom assim. E se vocês querem outro episódio, né? De Evoluindo Minha Conta. Como a Ember. Comentem aí embaixo. Comentem aí embaixo também o que vocês acharam, né? Porque o vídeo já tá bem longo, gente. Mas eu prometo que vai ser mais rápido. É porque o primeiro episódio é fazendo um avatar, né? A gente tem que fazer nosso avatar. Do jeito que a gente sonha. Então, pegue a sua continha. Faça uma conta nova. E comece a fazer isso com o avatar. Tá bom? Pra gente evoluir nossas contas juntos. Então, é isso. Um beijo. Eu amo vocês. Comentem o que acharam. Me sigam nas minhas redes sociais. Vai tá tudo aí na descrição. No meu outro canal também. Vai tá na descrição. E vai seguir a Spring and Voo também. E é isso, meus amores. Um beijo. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau.